Olha só, servidores da segurança pública realizaram uma manifestação pacífica em frente à delegacia de polícia civil na região central de governador Valadares. A categoria cobra o reajuste salarial e que o governo de Minas Gerais cumpra os acordos feitos com a classe. A reportagem está aí, pode balançar. Um dos objetivos da ação das forças de segurança pública na manhã desta terça-feira foi pressionar o governo do estado por melhores condições de trabalho para a categoria. Essas condições ruins de trabalho afetam diretamente a população, porque quando você tem uma viatura que não está nas condições ideais, quando você tem pessoas que não estão aptas para conduzir aquela viatura, você coloca em risco a própria população. E o governo nesse sentido está deixando a desejar, porque não solicita, não dá o apoio necessário para que as condições das viaturas melhorem, para que o atendimento da população seja priorizado. E nesse sentido, a orientação aqui, principalmente do Sindipol, é que seja, que haja realmente a estrita legalidade. A estrita legalidade que nada mais é do que cumprir realmente o que está na lei. De acordo com alguns sindicatos participantes do evento, outra cobrança foi a recomposição de quase 42% das perdas inflacionárias nos últimos sete anos. Um reajuste nos salários que todos os trabalhadores no Brasil têm, inclusive da iniciativa privada, é reajustado de acordo com a inflação. Nós estamos sem isso há sete anos. O governador prometeu e até hoje não pagou. E vive falando para a população que está pagando, que está em dia, mas é mentira. O governador, mais uma vez, mente. E isso está afetando não somente os nossos trabalhos, porque nós trabalhamos sem efetivo, sem condição de trabalho, mas também as nossas famílias. Então, assim, nós estamos manifestando contra os atos demagógicos e mentirosos do governador. A categoria esclarece que não se trata de uma paralisação, mas de um protesto pacífico. Nós estamos aqui fazendo essa manifestação, chamando em alerta o povo mineiro para o sucateamento das forças de segurança do nosso estado. E avisando eles que devido à falta de condições que o governo produz para as forças de segurança, nós estamos trabalhando na restrita legalidade. Ou seja, tudo o que a lei permite nós estamos fazendo. Nada mais além do que a lei. Nós não podemos produzir segurança trabalhando fora da lei. Então, nós estamos nesse movimento. Não é greve. Muitos se perguntam, às vezes, até por segmentos da imprensa, se é uma greve branca. Não é branca, amarela. Ou seja, não é greve porque há uma decisão do Supremo que as forças de segurança não podem fazer greve. Por isso, nós, como cumpridores da lei, nós não estamos fazendo greve. Nós estamos exatamente trabalhando apenas dentro do que a regulamentação, as leis, permite. Os servidores garantem. A manifestação vai continuar. Nós temos hoje a Polícia Civil com o Sindipol, nós temos o Sindipen da Polícia Penal e nós temos também a PNN, que é o pessoal da Polícia Militar, que está nos ajudando. A verdade é, a segurança pública carece de ajuda, carece de olhar com cuidado do governador, que até hoje não faz. Ele faz campanha política há mais de quatro anos em nome da segurança pública, dizendo que a nossa segurança pública é a melhor do país. E é, mas graças a nós, policiais, não a ele, governador, que não tem política pública nenhuma para os órgãos de segurança pública. A gente tem a nota aqui sobre a manifestação, né, sobre a manifestação mostrada na reportagem. O governo de Minas foi procurado pela produção da TV Leste, mas ainda não se pronunciou, né? Ah, se não pronunciou até agora, não vai conseguir pronunciar dentro do balão geral, né? Daqui a pouco nós estamos indo embora, né? Só vocês vão conseguir mandar aí o recado para o Saulo falar logo mais, né? Pelo menos em resposta a esses policiais que aparecem na imagem aí, né? Aos familiares deles, né? Porque eles representam suas famílias, inclusive, né? E todos os policiais de toda a comarca e também, por que não dizer, de toda a nossa área de cobertura, porque o movimento não é um movimento de uma cidade apenas, né? É um movimento de comarcas, de todo um estado, é de uma categoria. Então, faz-se necessário realmente a manifestação aí, a resposta do governo de Minas. A gente está à disposição aqui no balão geral, dificilmente essa resposta vai conseguir ser veiculada hoje. Mas logo mais, 6h55, tem o Saulo Bernardo da MG Record. Quem sabe a turma do governo do estado aí consegue responder a contento. E o Saulo coloca isso aqui na reportagem logo mais.